Tudo bom, pessoal? Vou gravar aqui para vocês dentro do carro, porque eu estou viajando, trabalhando fora, está uma loucura absurda. Mas muita gente tem me perguntado sobre essa questão do caminhão que foi encontrado em San Antonio, sul do Texas, com 50 pessoas dentro das quais foram seis achadas vivas, ou seja, tinham aí 44 pessoas mortas, já foram confirmadas 46 mortes, o que é um grande absurdo, principalmente porque depois que eu recebi essa notícia, eu até gravei no meu Instagram um story rapidinho para me manifestar sobre isso, mas logo depois começaram a chegar informações e alguns disseram que tinham dois brasileiros, outros falaram que tinham três brasileiros, agora falaram que tinha um brasileiro só, mas enfim, o que importa, na verdade, foram outras informações que chegaram para mim. Uma delas é que os coiotes que estavam fazendo essa travessia dessas pessoas, pessoas, eles tinham cobrado de 12 a 15 mil dólares por pessoa, então façam aí as contas entre 12 a 15 mil dólares, vezes 50 pessoas, nós estamos falando em mais de 750 mil dólares, as pessoas gastaram mais de 750 mil dólares juntas para morrer, e muita gente realmente continua fazendo esse tipo de vídeo, e eu acho isso um grandíssimo de um absurdo, e eu peço até que os demais youtubers dos Estados Unidos aí se movam nessa campanha, porque realmente muita gente acaba perdendo a vida. E o que não é noticiado, o que eu acho um grande absurdo do DHS não noticiar isso, é o grande número de pessoas que acabam perdendo a vida em outras situações, porque elas tentam atravessar, principalmente mulheres, elas tentam atravessar, aí são capturadas pelos traficantes, porque aquela área, toda a área do border ali, dos Estados Unidos com o México, ela é controlada pelo narcotráfico, né? E elas são capturadas por essas pessoas, e elas são utilizadas na prostituição, e logo depois elas são mortas, e quando são mortas eles retiram os órgãos para vender no mercado negro de órgãos. E infelizmente ainda existe canalha, gente suja, gente baixa, que realmente não tem um mínimo de consciência, eu não vou nem dizer humana, mas eu vou dizer religiosa, de instigar essas pessoas a fazerem esse tipo de loucura. Então, por favor, eu peço a vocês que comuniquem com seus amigos, com seus parentes, compartilhem esse vídeo com as pessoas, porque sim, muita gente está morrendo fazendo essa loucura de fazer a travessia ilegal junto com os coiotes. Muitos já foram presos, mas isso aí é uma coisa que é que nem tráfico de drogas, né? Você prende um, aparece o outro, e assim vai. Infelizmente. Enquanto realmente não houver uma pena extremamente pesada para esse tipo de pessoas, assim como a pena que essas pessoas, esses coiotes, condenam aqueles que tentam atravessar. E muita gente fala para mim, poxa, mas essas pessoas são tão culpadas quanto, porque elas sabem dos riscos e assumem a possibilidade da consequência, principalmente quando você coloca seus filhos, quando você coloca sua mulher, coloca o seu marido junto desse tipo de situação, expondo a esses tipos de riscos. Essas pessoas são, sim, tão culpadas quanto, né? Os coiotes que se habilitam e se candidatam a fazer esse tipo de loucura por dinheiro. Então, peço a vocês, converse com as pessoas, conscientize as pessoas. Você que tem seguidores, tem uma rede social, você que tem, de alguma forma, uma maneira de conversar com alguém, espalhe essa mensagem, por favor. Vamos tentar salvar, pelo menos, a consciência das pessoas que ainda estão nos seus países e que podem evitar uma consequência péssima, né? É um momento em que muitos países estão passando por diversos problemas, a gente sabe disso, principalmente problemas econômicos, desemprego e tudo mais, isso está acontecendo no mundo inteiro, mas não vale a vida dessas pessoas, né? Busquem outros caminhos, conversem com outras pessoas, busquem caminhos onde você não vai expor a si e as pessoas que você ama a um risco de, eventualmente, não ter conserto, tá bom? Grande abraço a todos, com Deus!